Quando volta no World Map a primeira vez, se não me engano, fica a salvo o teu Rift. Tem... Aqui, Return to World Map, yay, Return, Return. Queria poder deixar o Rift ali parado e fazer o resto das coisas no mapa aberto, sabe? Não mexer no Rift. Ai meu Deus, apareceu o Disassemble. Disassemble. The following additional mission has been unlocked. Chaos Rift. Battle on the Big Bridge. Location, Cornelia Bridge. Então, aquelas lutas que eu fiz lá no Rift agora estão disponíveis no mapa? Isso. Tá. Uma vez que o grupo de guerreiros caiu na escuridão e cedeu-se ao caos, estamos no capítulo final dessa história. O caminho do caos lidera os quatro Horvites para o futuro. O que os espera no final? Então, esses daqui tem o... How of the Dark Crystal, que é o que a gente tava. Peraí, deixa eu resplinar a galera que eu tava entretida com o textinho. Tá, então a gente tem esse daqui. Tem uma outra questzinha aqui, que eu passei o mouse e fui embora. Aqui é a outra Barrel on the Big Bridge. Deixa eu ver onde tem mais um... Um risquinho. Tem uma na Dragon Cave. Vamos ir pra lá? Será que é um... Coisinho? É bom Memories. Tem esse Spirit of the... Of a Diferent Future. Ok, o Espírito do... Futuro Diferente. Eita porra! Dark Crystal System Error. Não pode apresentar a mensagem por conta de uma interferência em extradimensional. Código de erro 12181987. E objeto de erro é new. Qual era o nome da Lufeniana pau no cu mesmo? Não tem como estartar no extra mode. Então, só vamos. Durante meu circuito nos sítios Lufenianos, eu atravessei a caverna mais curiosa. Eita! What the fuck? Oh, não. That's not good. Oh, Paul. Tem um bonitinho, meu Deus. Ele parece o Marshmallow. Que fofinho. Aê, Antônio. Muito obrigada. Li, certo? Li. É... Obrigada pelo sub. Bem-vinda para o Uguarde. Tava esperando a música acabar. Tava esperando a música. Tavaiyor. Tavaer. É, tem alguém tentando bagunçar essa dimensão. Não só bagunçar, mas apagar ela pelo bem. Sim, eu temo que se esse lugar desaparecer, vocês desapareçam junto com ele. O Raios é o único que pode evitar que isso aconteça. Eu esperava mais barulhinhos de Muggles enquanto ele voava, só queria dizer isso. Deixa eu ler o que vocês estavam falando. Tu viu que o Nomura já quer dar uma sequência? Como tu acha que pode ser uma sequência e ficaria repado com o Remake Doom? Então, aí que está. Quando ele falou sequência, eu não sei se vocês viram o trailer. E aí Henrique, boa noite. Eu não sei se vocês viram o trailer, mas tem o Imperor. Então, eu fico pensando, se tiver uma sequência onde fosse um Remake Doom, sabe? Eu gostaria mais de um Remake Doom, onde a gente tivesse uma história que não fosse tão... jogada, acelerada, porque, afinal, antigamente os jogos eram só faz isso, faz aquilo. Apesar do... Apesar do Strange of Paradise seguir exatamente o mesmo molde desses jogos mais antigos. Você pega os Final Fantasy de um... Eu diria que um ao três é bem assim, bem jogado. É um negócio bem simples. Você precisa salvar a princesa e, de repente, você está lutando contra um deus. É isso. Os Final Fantasy mais antigos. O quatro não tem muita enrolação, mas, ainda assim, tem um pouquinho mais de complexidade. O cinco também. O seis é o que começa realmente ter uma história mais complexa e aprofundada. Mas, antes, é muito, né, largado. O Strange of Paradise, eu acho que ele é muito assim. Talvez seja que... Porque a gente não tem uma linearidade, então... É confuso até você entender o que está acontecendo. Então, eu acho que, talvez, a forma que ele é passado é de propósito. Mas, eu gostaria que, se tivesse alguma continuação referente ao Strange of Paradise, fosse algo que seguisse a história do 1, para a gente poder realmente ver pelo War of Light. Ou os quatro War of Lights que a gente tivesse. É... Ou... Algo relacionado ao 2. Porque, já que tem o Emperor... Só que eu vou entender melhor o porquê o Emperor está aqui agora. E aí eu posso falar mais para frente. Minha expectativa, neste momento, para a DLC do Different Future é algo que ligue a... Eita... Dificuldade Lufeniana. A dificuldade Lufeniana. Tá bom. É... Eu estou esperando que essa DLC, ela seja algo muito mais próximo do que a gente teve na DLC do Bahamut. Então, uma nova dificuldade para a gente fazer a mesma coisa de sempre do mapa. E... Liberando tesouros, para liberar diálogos, para a gente liberar história. A DLC do Juga Mesh, eu gostei para caramba. Mas, ela foi uma Deep Dungeon, assim, que nem, por exemplo, a do 14. Mas, é o que eu estou esperando para a DLC do Different Future é isso. Fazer o mesmo da DLC do Bahamut, sem muita coisa nova, sabe? E sobre o comentário do Nomura, eu não vi ele certinho. Eu só vi que ele já está pensando em uma sequência aí, de acordo com o desempenho do Strange of Paradise. E, se tiver realmente alguma coisa, eu espero que seja realmente uma... Um remake, talvez, um ou algo do tipo. Lufeniana... Meu Deus. Meu Deus. A música. O meu namorado, ele nem finge que foi um delírio coletivo. Ele só detesta mesmo. O 15. Não há ajustes... Feitos... Para diferenciar entre missões... Level das missões e... Level de equipamento. Então, usando o Smith para melhorar seu equipamento... Assim como fusionar... É essencial para que você sobreviva. Puta, já estou fudida. Missões tem que ser balanceadas por volta do andar 30 no Rift Labyrinth. Como assim? Se você... Na verdade, elas foram balanceadas, baseadas no level 30 do Rift. Ou seja, não estão difíceis para cá. Ou seja, eu tomei no meu cu hard, né? Ai, por falar em tomar no cu... Por falar em tomar no meu cu... É... Eu não peguei equipamentos melhores... E nem aumentei ainda mais o limite disponível para a minha classe. Muito bom. É... Se você desejar... Desafios ainda maiores. Porque não foi o bastante o último boss da DLC do Gilgamesh, né? Puta que pariu. Eu odiei aquele boss. O negócio não parava quieto de jeito nenhum. É... Tente usar o... Dragon King Trial. Mission level mais. Apenas. Tá... Ainda tem mais aviso. You can find... Mannequin materials. É por isso que a gente vai conseguir... Invocar o Greg lá dentro, Aro. Porque... A gente tem... Eu acho que vai ter coisa no Rift também. Não, 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 não... O que é que o que é que eu vou agora? Tem mais de 100 andares agora? Puta que pariu... Onde que eu vou agora? Ok, Dead of the Space Achei De novo, não consigo ler Tem extra mode Foda-se, eu vou começar pelo extra mode Nem sei o que que é, eu vou apanhar Se tem extra mode, eu posso apanhar Mas é que toda fase tem extra mode Então Mas tipo, a anterior não tinha extra mode Porque essa é só diálogo Mas extra mode é solo Sim, mas essa daqui Ah é, tinha um multiplayer Espera, vou assistir o Katsune e vou cancelar Não funcionou Os dois parafusos aqui Na minha cabeça Eu esqueci também de continuar Eita Sim senhor, senhor mobile Deixa eu só voltar pro mapa Eu pensei que era um baú Ai que bonitinho Ele vai me acompanhando Não, ele não tá me acompanhando mais Eu ia falar mó feliz Ele tá me acompanhando Ah, não dá não O que que é isso? Ah, cacete Esqueci que você fazia essas firulas Que susto da porra A gente vai fazendo enquanto eu vou ir Eita, tem um negócio aqui Ah é Oh, aro Seus buffs Só de agente Já maluta Já maluta Mas tem ali pra direita pra gente ir, não tem? Ah, tem Não tem não Ah, tem Não, não tem Vamos sair na mão Pera, tem coisa pra lá? Ó, pra um lugar que tá Que é o centro bonito Pá Não sei o que É, não tem Eu pensei que tivesse uma passagem aqui Por algum motivo Mas bem É, pro centro do Dos bagulho Tá meio destruído aqui Nesse lado, né? Que beleza Eu interajo com a bola Você castrou um monte de coisa Ah, eu tô com dó Não vamos interagir não Vai cair teus buffs Eu vou mó dó É Eu aqui não É, era só de ser disso E aí, Rain? Pô, cara Eu acho que é só muito coincidência Mal joga o Final Fantasy nesse canal Meu Deus do céu Será que eles tem mais 7 HP pra saber? Ai, pacete É só eu que não tenho muito HP, né? Às vezes eu acho que vou ser o inimigo O Arthur ficou com medo De morrer, pato Não, essa daqui já É, às vezes eu me assusto com você achando que eu sou o inimigo É, nossa senhora Eu vou morrer pro Goblin Puta merda Respondendo a pergunta Essa daqui é a DLC nova A Diferente Future Esse mapa, inclusive, é novo Finalmente não estão usando algo reciclado É, e me perguntam como seria a sequência do jogo Assim que eu abri o stream Eu falei É por causa que o Nomura já falou o negócio de sequência, né? E aí eu falei o que eu espero Pra uma sequência Mas basicamente eu espero um remake do Do 1 mesmo com Orphalite Eu tô avisando vocês que eu tô completamente mal equipada É por isso que eu tô realmente tomando dois golpes caindo Mas aqui a gente segue firme e forte Oh, rola uma poção? Obrigada Aí aqui a gente segue firme e forte na fé de que o Aro vai conseguir tancar tudo É Wonder of the Rift Obrigada, Aro Tem um portal ali Não se preocupe, eu não vou atacar nenhum bicho Ai, tem um Ariman ali Eu só quero pegar esse item aqui Pronto, peguei Calma, deixa eu ver se tem alguma coisa melhor no meu inventário agora Eu queria tirar o Glamour Só que eu tô com medo de fazer que nem da última vez Só pra eu poder ver os equipamentos que estão vindo Vai tirar daqui dentro, eu acho É, não dá Então, a gente tem um portal ali Tem uma bolinha, você pegou a bolinha vermelha, Aro? Tem historinha nela Olha, a primeira DLC do Bahamut eu achei bem chatinha É legal porque não tá de história, mas é chato a repetitividade Não achei tão inovador A DLC do Juga Mesh eu gostei bem mais E tava me divertindo bastante Essa daqui, como eu acabei de começar, não tenho muito o que falar Tem um Muggle, já é um ponto a mais, né? Gostei já É um ponto positivo, tem um Muggle Ó Ariman desgraçado Bora Eu tenho fé em você Em mim não tem muita coisa não Vou tentar segurar ele na parede E eu mato Opa, classe errada Uh, sucesso Uh, 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 itens Isso aqui é uma escada? Ah, não É uma escada? É uma escada? Eu queria interagir com o portal Ah, tá pronto Tem alguma bolinha de save aqui? Não vi Caralho, tem uma Malboro ali, velho Ixi, tem um portamento Eita, eita Meu Deus É um portal de Rift? Sei Eu só vi que dá pra interagir mesmo E tem um outro caminho Tem uma Borg Tá Juga Mesh em somewhere nearby Oh, cara A gente pode sumonar um Juga Mesh aqui dentro É por isso que a gente viu ele Ah, você viu? A gente pode... Ué Tá, eu tô com o negócio equipado Eu acho que vai dar no mesmo lugar É, acho que é o meu jeito de usar Só que aí agora vai vir um Juga Mesh Em vez de vir os monstros que estavam sincados Cadê tu? Só que eu acho legal a gente ir pra escada Porque se a escada tá escondida Tá escondida É É porque também dava pra invocar o Juga Mesh No outro DLC Só que você tinha que virar amigo dele antes Eita, o que é isso? Bom Eu explodi um cristal e ele fez Ele me deu alguma coisa de Auricalcum Pera Tem baú aqui também, desse lado Novos equipamentos de Auricalcum Não tenho mais equipamento básico Ah, deu, o que mais? O Jad foi matar o... Foi lutar contra o Mabouro Nossa senhora Vai lá, Jad Eu confio na sua capacidade O que é isso? Nada Eita, que... Tá Uh, itemzinho Infilling Crash Né? Pô, seria legal ter uma luta contra um Alexander aqui Eita, pô, o que é isso? Por um momento que eu sei... Tipo, o Lacement foi? Fui Tinha um Pilgrim Crash pra mim Pinguim Crash? É, isso Pinguim Crash Caraca Meu trabalho é novo Não, é do Scott, tá ligado? É, tá Sua habilidade especial É atravessar a janela Numa velocidade incrível Ai meu Deus Mugol Puta que pariu Não seja grosso com o Mugol Jack Ele jogou o Final Fantasy XIV Foi pra ele todo o Mugol Pai no meu cu Ai, os Mugol XIV são muito bons, cara Dá pra interagir com isso, não? Não? Porta aqui Parece porta de bola Parece porta de praetório Comentário do Toji Eu tinha essa habilidade com 11 anos Com 11 Vou assumir que é 11 anos Atravessei o Parabrisas de um Verona Como? Cara, eu já falei Onde puder colocar o Omega Os jogos vão colocar o Omega Os Final Fantasy Só precisa de um Ó, Warrior Crash Lancer Crash Tem mais coisa pra cá Será que tá nessas portas? Peraí Então Tem umas portas Que eu fiquei parando na frente Essa eu acho que dá Nossa senhora Começou a apertar meu ouvido Tem alguma coisa pra cá? Tem um monte de coisa lá dentro É mesmo? Ó Se você olhar Tem um negócio ali dentro Eu acho que dá pra gente Entrar por lá E usar isso como Tipo uma passagem Um shortcut aqui Mas a gente tem que chegar lá primeiro Exato Nossa, incrível e baratinha Esqueci até a palavra Não era muito interessante o que eu ia falar Tem um Cactuar gigante Vão matar o Cactuar É o Gigantuar Vai lá, Aro Eu escolho você Ai Vou colocar um Cactuar gigante Verso um Ramute Caraca Meu Deus O Cactuar se matou Ele se jogou no fogo Prefiro morrer Do que perder a vida Tem uma bolinha aqui Eita O gol pra ti Não O gol foi de boa Caraca O gol foi muito rápido Um espírito E a gente vai ter a submissiva Do 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 Mugul Hum That is Her Her Will Não está em letra maiúscula Mas eu acho que ela deve estar falando da Cosmos Esqueci o nome dela É Cosmos Você pegou a balinha Você pegou a balinha Tem uma passagem pra cá Tem uma passagem pra cá Tem coisa pra lá Eu acho que a coisa pra lá A gente vai dar naquele lugar Que a gente viu na parede Puta que pariu o Toji Puta que pariu a hora eu não falei nada Desculpa É o forno do hábito Normalmente essas merdas vêm de você Não esperava Esse tipo de coisa Vindo do Toji Olha o buraco ali Eita WTF What What Fechou Ai meu Deus Ai meu Deus Não tem nada Ai meu Deus Não tem nada Não tem nada Hoje Wipe Viva 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 Bora testar Ae, ajuda nós Aí eu apertei de novo Era pra eu me curar Ah, tudo bem, ele não veio Eu ia falar Será que a cada negócio ele vai Summonar uma skill Aleatória e de repente A gente vai estar de boa e ele vai ter trazido Uma escalipur Pra luta e não vai fazer porra nenhuma Que nem era no 8 Caraca, tem muita passagem, velho Ah, eu acho que esses portais Vão nos dar mais sininhos Deixa eu testar Ah, achei que... Ah, é a porta do começo, eu acho Do começo? É, lembra que a gente passou por uma porta Ah, um shortcut de qualquer forma Eu vou interagir aqui Pra renovar poções e Phoenix Down Ah, os monstros! Será? É, pela frente sim, mas por aqui Peraí, a gente desceu aqui? Desceu, não? Sim, a gente foi, veio por aqui Parece a porta mesmo, porque a gente tava tentando passar do outro lado Ó, a gente tá com sino? Tá com 4, deixa eu interagir com isso aqui Deixa eu ver o que dá Ah, é isso! Ele vai renovar nossos sinos Esses portais Bora lá, Skadi sumou na o de Gamesha pra luta Bora fazer alguma coisa de útil, Greg Aqui tem outro negócio Eu vi em algum lugar, enquanto a gente tava batendo os monstros Um cristal roxo Foi, não, mas ele apareceu junto com a coisa de evocar monstros Tipo, o cristal roxo evocou os monstros Ah, tá Tem um negocinho aqui Ah, tá Eu prefiro morrer do que perder a vida, cara Fico assustado E tô de barra muito Posso ir meu primeiro? Ó, tela cristal, olha lá no fundo do corredor Oh, tô vendo Ah, dá pra interagir Aham, ele explode E dropa item Ó, tem um bauzinho aqui, se não se jogou ainda não, né? Aê, Avalanche! Obrigada pela raid! Sejam todos muito bem-vindos! E aí, pessoal, como vocês estão? Aqui todo dia é dia de Final Fantasy Algum Final Fantasy E hoje estamos jogando a DLC nova do Stranger of Paradise E aí, Kanda? Meu Deus do céu Eu fui egurgitada por um Sahagi Espera aí Ah, eu voltei e eu vou sumanar o Greg Vai, Greg, faz alguma coisa, porra! Greg, eu esperava mais de você, pra ser bem sincero Será que meu Greg é fraco porque eu sou fraca? Me falta olhos? Me faltam espadas? A gente falta grind O quê? A gente falta grind Ah, também Brindar Mestre Avalanche estava jogando o Genshin Impact? Estava fazendo o quê de bão lá no Genshin? Genshin? Isso daqui parece um elevador Ah, encontrei uma bolinha! Pode dar Opa, tem um elevador, é a escada, mas bora explorar o resto Antes de entrar, vamos explorar aqui o resto E aí... Eita, tem coisa pra ir? Tem uma bola Tem uma bola, tá Vou aí pegar na bola É... Quando a gente for subir a escada, a gente interage com a outra bola A bola que me salva Como resumir a lore dessa DLC Basicamente chegou um Muggle falando Ó, tem um maluco, tá fudendo tudo Falando que tá fazendo bem Se você não fizer alguma coisa Vai... Tudo aqui desaparecer Me ajuda a te ajudar E aí eu tô ajudando o Muggle a me ajudar É isso Eu me sinto num filme da Matrix aqui Exatamente Você é fraco Ele é fraco, tá grande É... Já? Ô louco Tchau 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 E aí, mania Tudo bom? E aí, avalanche Tudo bom? Boa noite Pra galera que gosta de Dissidia Esse Diferente Future, que é a terceira DLC Provavelmente vai ter alguma ligaçãozinha Pra quem viu a... A gente tinha vindo pra cá? Pra quem viu o trailer vai entender o porquê Não só por causa do Muggle Porque o Muggle é total Um Muggle dos Dissidias O mesmo do Opera Omnia O mesmo do primeiro Do Dual Dacing Exato Falei de Dissidia justamente por causa disso Justamente por causa de vocês Vamos lá na portinhola Eu tinha vindo aqui pra ver se tinha baú Não tem baú Dá pra quebrar? Caralho O quê? Dá pra tirar folha? Ah, não Era efeito do Melquins Pô, tá destruindo até as árvores Dissidia do Muggle Deixa eu interagir Deixa eu interagir aqui Deixa eu ver se tem um equipamentozinho melhor Oh, porra Cadê? Só a área Eu te puxei de volta Eu nem tinha mexido Eu ia fazer a besteira de mexer no meu equipamento Falando Não posso mexer no meu equipamento É... Como que eu tiro aqui? Ai, glória, senhora Consegui Eu tava tentando lembrar como tirar Mas manter Por causa que da última vez A... A Anne reclamou comigo Ó Caralho Eu ainda tô com um bracelete de 222, cara Será que os bichos voltaram? Os bichos não tão parecendo que voltam, Aro Mas eles voltaram da outra vez Voltaram? Então tá bom Tá Vamos seguir em frente Tanto é que a gente teve que lutar contra o goblizinho no caminho de volta? Tem alguma coisa aqui embaixo? Não Pode, gente Não sei o que tá Tá piada Tudo parece porta aqui Meu Deus Eita porra Final Fantasy 13 Eu ia falar que aqui parecem as instalações do Final Fantasy 8 Eu sento uma mágica poderosa O final não joguei, então você me lembra o 13, quando a gente tá em Eden Não é o final daquela dimensão, Kupo Tentando cuidado Vou tentar, mogulzinho Não sei nem onde o mogul apareceu Eles estão colados na parede de Kotal Fim da fantasia Olha, a gente chegou no Final Fantasy A gente chegou no Final Fantasy É o nome do mapa mesmo? É Fantasy Ends O fim da fantasia Voltando pra triggerar de novo A gente tem que passar pela porta, eu acho Aquela primeira porta lá Então eu vou confiar em você Não vou voltar de novo tudo, não Até eu verei na hora da edição É Lembrando, galera, que Tudo que a gente joga aqui Depois vai uma versão editada Lá pro canal do YouTube Aí, recentemente, eu postei o último episódio Do... Eita, carro, eu vou morrer É... Último episódio da DLC do Bahamut E eu tenho que agora editar os do Jogamesh, né E aí, Luiz, tudo bom? Se eu tô no hype do 16 Pô, cara, eu tô ansiosa demais pro jogo Ele tá muito bonito E os negócios de história também tão super legais Ué Bugou o Goblin? Tá com isso Ah, o que chato é desgraçado Pra mim tá bom, ok? O que chato é desgraçado? Ai É, meus jutsus não vão ser suficientes pra aquele negócio, não Ah, eu pensei que o negócio... Ah, eu pensei que o negócio... Eu vou te ressar Se eu fosse resetar quando eu tivesse 100 MP É, 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 é assim mesmo Ai Ah, véi Ele me deu só uma escotada Ai, voltei Jad, faz alguma coisa Jad, faz alguma coisa Fica aqui na Shuriken Motivacional Eu queria que as roupas automáticas que entrassem fossem umas estilosas que nem do Jed. Meu Jed sempre tá bonito, velho. Desistiu, desistiu. Caraca. Você já foi? Ah, não. Sem pressa. Tô apreciando a total destruição. Valeu. Tinha uma caída pressão. Não, meus itens, porra. Vem pra Bagg, normalmente. Você é o que será Garland? O Emperor. Eu tinha medo que ele fosse ele. Por que você está aqui? Eu vi um pequeno rodozinho escurrirem nas sombras e os seguirem ao Esquadrão. Eu pensei que ele me guiaria aqui. Onde os poderes da Crystals se misturam com o caos da discorda. É verdadeiro uma vista movida. A música é top. A música. Todo mundo quer ser o caos nesse jogo. É isso. A? Meu Deus. Ai. Não é mesmo o golpe do D.C.L.E. É a minha tristeza, né? Caralho... Ele quebrou o meu Lightbringer? Peraí, eu vou colocar minha lança na pia Ah, entendi, eu vou colocar minha lança na pia Eu fiquei... Que? Não é o momento de lança na pia Já puxar mais Greggs Já puxar mais Greggs Já puxar mais Greggs Tem que evitar a armadilha dele Eu realmente, eu de fato caí na armadilha dele Eu vou tentar... Ele ficou focado em mim Agora, Phantasy's Angel, agora eu consegui É... Ele parecia focado em mim Se eu conseguir manter ele em mim Você tenta atacar por trás Ele vai ficar doido Dexter... Dexter... Para mentalmente... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL